Fiz uma coisa que eu não era pra ter feito, né? Perdi a imagem Agora só vai dar pra gravar, né? A parte 2, a gente tá tentando jogar um jogo Um jogo, um jogo, mas tá aparecendo Que é uma mensagem sem internet Galera, agora o vídeo vai me dar E o Roblox não tá mais pegando A internet não quer pegar Já testamos quase todos os jogos do mundo Não, né? Do mundo não Porque ele, tipo, copia todos os jogos do mundo Tem o Plotaur Jones Games e o Fortnite Não vou jogar nenhum desses dois Porque quem odeia é Fifa Eu assisti, né? Porque vai ser... Tem que congelar tudo Eu sei, é do fio, é do bichinho lá Aqui, ó, galera Prontos ver os jogos do game Eu sei que vocês gostam É aquele do autêntico, sabe? Da roda Eu sei que vocês gostam do mundo Tchau, é do fio Sim, por favor. Pode comer, certo? Não tem que mais uma vez. Mais uma vez. Eu vou ir mais rápido. Vamos ver. É porque tá na zona agora. Agora é. Vamos ver que é agora. É, não tem gente, né? Será que dá do juízo, do juízo, do juízo, galera. Olha o juízo, gente. Pronto, eles chamam as plantas. Por isso que não se chama plantas, mas é assim, não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Chegado. Aqui. Olha o juízo. Um matando o bumbi, outro matando o bumbi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vento aqui. Vai, vai. Tchau. Vai, vai. Vai, vai. amazing life. Tchau. O dois! Então passa a correr! Quando eu não errei, passa a nada. Passa o outro, tá? Ah, era pra você que tá jogando ali? Não, amor. Eu vou dar aqui pra você estar e a gente joga no celular. Ah, eu acho que nem isso daí vai funcionar. Será só que eu vou explicar que daqui também é de internet, galera. Então, David. E aí, galera. Ó, comer mais nada, hein? Também é de internet pra... Olha, eu acho que não é de internet pra piola aqui. O que é de trans? Eu acho que não é de trans, eu não tô falando pra mim. Não. Não. Eu pedi o blog aqui. O blog aqui é do Kinect e Ellen. É legal. Ah, é legal. É legal. Sei que é legal. O que você achou que eu ia jogar? Eu conheço, não é o blog. Por isso que eu tô jogando típulos. Esqueceu que a internet não tá pegando? Eu esqueci que tô online. Online é quando você coleta mais de uma pessoa. Quando eu tô falando. Começando uma prática. Daí é online. Eu não sei. Ah, tá assim? Tá assim. Eu sei, pelo amor de Deus. Eu não vou jogar depois ou não. Não. Você não tem cádula? Eu preciso fechar. Eu sou bem Galera Eu sou bem